Hoje Hoje eu tô passando aqui pra lembrar de um grande jogo do ano passado pelas oitavas de final da LNF Campo Mourão vs Fós-Cataratas O clássico paranaense que marcou a Liga Nacional de Futsal 2019 Campo Mourão e Fós-Cataratas É digno de um bom mata-mata de Liga Nacional Torcida nos apoiando De início ao fim Batido em uma esfera sensacional no jogo 11 da Manhã na TV Brasil